A operação é executada por policiais penais com o objetivo de garantir o cumprimento das medidas estabelecidas pelo Judiciário intensificando o monitoramento, as rondas ostensivas, além de reforçar a segurança nos estabelecimentos penais do Estado Como uma das ações desse planejamento, nós deflagramos a operação fim de ano que tem como foco as unidades penais do regime fechado É um trabalho onde os policiais penais, a diretoria de inteligência, do AP, o efetivo dos próprios estabelecimentos penais nós estamos intensificando as vistorias minuciosas em todos os nossos estabelecimentos penais E além de intensificar essas vistorias minuciosas, nós estamos também reforçando a segurança em todos os estabelecimentos com o intuito de manter a estabilidade do sistema penitenciário E como parte desse planejamento, no último dia 27, na noite do último domingo, nós deflagramos a operação monitorados que tem como foco fazer uma fiscalização in loco dessas pessoas que estão utilizando tornozeleira eletrônica aqui na capital Em todo o Estado, 440 presos são monitorados por tornozeleira eletrônica Além disso, eles devem cumprir várias medidas cautelares estabelecidas pela Justiça O objetivo da Secretaria de Justiça é assegurar um trabalho de ressocialização às unidades penais O diretor de inteligência penitenciária esclarece que as operações vão ser intensificadas nos próximos dias 2020 foi um ano marcado por desafios Nós estamos intensificando essas ações, mostrando uma presença diária do Estado em todos os nossos estabelecimentos penais Tirando a comunicação por meio de celulares, a retirada de materiais ilícitos Só para a sociedade ter uma ideia, no ano passado, quando realizamos algumas operações na casa de custódia Em uma delas, nós conseguimos apreender aproximadamente 40 aparelhos celulares Depois disso, em razão do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Sejus Agora nós, todas as últimas ações na casa de custódia, nós não fizemos a apreensão de nenhum material ilícito Nem celular, nem nenhum outro material ilícito Então, é graças a esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Um trabalho que vem sendo desenvolvido diretamente pelo policial penal Aprimorando esses protocolos, conseguindo ter o controle real dos estabelecimentos penais Com um objetivo maior, que é manter essa estabilidade do sistema E aí você conseguir proporcionar um trabalho de ressocialização